Olá pessoal, hoje irei explicar como é que podem desligar a internet do vosso computador Seja por cabo de rede ou wi-fi Então bora lá Primeiramente vão até ao canto inferior direito junto ao relógio E vão até este ícone aqui de internet Clicam com o botão direito do rato E clicam em abrir o centro de rede e partilha Irá abrir esta janela E agora vão até alterar definições da placa E dão um clique Irá abrir esta outra janela E agora se tiverem com a rede sem fio que é Ethernet Basta clicarem com o botão direito do rato sobre o ícone E clicar em desativar Vejam que já foi desativado E agora estou com a rede wi-fi ligada Como podem ver aqui em baixo Agora para desligar o wi-fi é a mesma coisa Clicam com o botão direito do rato sobre o ícone de wi-fi E clicam em desativar E como podem ver aqui em baixo junto ao relógio É que um X Não existe ligações de internet A internet está desligada Agora para ligar é a mesma coisa Clicam com o botão direito sobre a rede E clicam em ativar Se tiverem a internet por rede Basta clicarem também com o botão direito do rato E clicam em ativar E pronto A internet já está ativada E é isso, espero que tenham gostado do vídeo Se gostaste do vídeo Deixa o teu gosto Subscreve o canal se quiseres E até ao próximo Tchau